Graças a Deus, bom dia principalmente, a gente patrozeira está agraciado pelas ações do governador brasileiro e pelos membros que ajudam o governador brasileiro a melhorar o Maranhão, especialmente o governador brasileiro. O governador brasileiro venceu nas outras eleições e essa com certeza vai ser uma eleição com mais maioria de votos ainda do que a eleição passada.